Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria hoje gente vamos fazer queijada de aipim, isso mesmo aqui na minha região eu conheço como aipim, mas é conhecida também em vários outros lugares como macaxeira, mandioca e é tudo a mesma coisa e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo então gente aqui na minha tigela vou colocar o leite condensado essa queijada gente é feita com leite condensado e a massa de aipim estou usando aqui uma xícara de chá, vamos ver aqui direitinho o que vai estar na descrição é o que prevalece agora vou colocar aqui o coco ralado para esse coco gente eu descasquei o coco tirei aquela outra casquinha escura que envolve e ralei ele já vou misturando aqui ó, vai ficando uma beleza já vou colocando aqui os ovos que estão inteiros misturo aqui mais um pouco bem fácil para fazer essa queijada e fica uma delícia gente, vocês imaginem né leite condensado vai dar um sabor maravilhoso e é só misturando tudo aqui olha como está ficando agora vou colocar aqui o queijo parmesão ralado eu prefiro gente comprar aquele em tablete para ralar eu acho que o sabor fica melhor vai aparecer muito ovo aí gente na descrição mas não é, porque o líquido que tem aqui mesmo vai ser os ovos e o leite condensado agora vou colocar aqui a manteiga estou usando manteiga mesmo, fica mais saboroso e continua aqui ó, tudo na mão dando uma misturada boa nisso aqui ó tudo misturado aqui gente, esses ingredientes agora vou com a massa de aipim a macaxeira, mandioca como vocês conhecerem aí para essa massa gente, eu vocês podem estar encontrando ela em feira livre que vende, não é a massa pub é massa de aipim, essa aqui se vocês encontrar ela na feira livre vocês podem estar comprando aqui eu tenho duas xícaras de chá medida depois aqui de ralada e espremida é a quantidade que eu estou usando aqui se vocês não encontrar essa massa já pronta para comprar na feira livre aí vocês podem estar comprando meio quilo de aipim pese antes de, depois que vocês descascar e corta ela em cubo e bata no liquidificador com um pouquinho de água e depois vocês vão pegar um paninho de prato limpo aí e espremer e dar uma esfarelada com a mão foi o que eu fiz aqui porque eu prefiro gente estar fazendo desse jeito comprar a mandioca ou aipim fazer do que comprar a massa já pronta por que gente? porque tem pessoas, a não ser que vocês conheçam alguém de confiança às vezes ele faz a massa de aipim lá nas roças ou para trazer para vender e não é do mesmo dia o que vai acontecer? vai estar azeda e não é isso que queremos por isso desse jeito que eu fiz aqui fica ótimo é assim mesmo o ponto como que fica desse jeito agora eu tenho aqui gente já minhas forminhas eu estou usando essa forminha aqui de pão para pão de mel eu untei ela com manteiga se vocês não tiverem essa forminha vocês podem estar usando forminhas de empada e encher agora eu vou encher todas elas aqui não coloquei sal na massa também porque tem queijo e esse queijo já contém sal então não precisa vou pegar a colherada aqui e vou encher toda a minha forminha vou apoiar dentro dentro de um tabuleiro aqui para levar lá no forno fazer isso aqui com toda a minha massa na forminha não precisa deixar rasinha porque esse aqui não tem fermento ela não vai inchar para derramar então gente todas as cheias aqui renderam 12 mais uma de empada que eu fiz para vocês verem também não tinha mais massa ia dar uma pequena se vocês fizeram na forminha de empada ela vai render bem mais aqui gente já vou dizendo logo o tamanho da forminha para vocês tem 6 centímetros e meio aqui ó de diâmetro por 3 centímetros de altura essa forminha de pão de mel aqui ó mas se você não tiver como eu falei pode estar fazendo na forminha de empada também fica ótimo agora vou levar lá no forno já está pré-aquecido a 180 graus vou marcar o tempo direitinho e falo para vocês então gente nossas queijadas de mandioca já está aqui assada ficou no meu forno 45 minutos mas você se observa possa ser que ela assa assa com menos tempo então ficou esse tempo por conta da massa de enfim aqui gente é só passar uma faquinha já esperei esfriar ao redor já passei aqui em algumas e virar olha que beleza que fica só com a manteiga untada na forminha aqui ó pode ver que não grudou nada fica essa beleza aqui agora vou arrumar aqui um pratinho para vocês aqui gente foi da forminha de empada olha que belezinha que fica fica um pouquinho mais baixa do que a outra mas todas as duas tamanho de forma dá certo parti um aqui agora para vocês ver a belezura olha gente dentro disso aqui como que fica sim gente tem ideia aqui ó tem pessoas que gostam de ideia para o faça e venda essa embalagem aqui ó ela é de isopor só é vocês colocar aqui ó dependendo da quantidade que o seu cliente queira aqui pega duas mas tem maior tem menor pode ser uma embalagem transparente e aqui ó é só lacrar está aqui o pedido para vocês entregar isso aqui tem que fazer gente depois dela toda fria então gente espero que vocês tenham gostado dessas queijadas de aipim mandioca macaxeira como vocês queiram falar aí com leite condensado se vocês gostaram se inscreva no canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso instagram meus agradecimentos a cada um de vocês que Jesus abençoe a todos e compartilhe gente o vídeo para o crescimento do canal Gabriel e Felipe agora vai experimentar tchau pessoal um beijo para todos e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma